Pessoal, vamos falar sobre o caso dos imigrantes lá nos Estados Unidos, que o governador da Flórida, Ron DeSantis, mandou para Martha's Wineyard. Vamos entender o que é isso, por que ele mandou os imigrantes para lá? Olha que coisa curiosa. Essa notícia foi sugerida por Cristão Conserva, Onça Vegana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem de todo o conflito americano que existe acerca da imigração. Os Estados do Sul, que são aqueles que mais sofrem com a imigração, com um monte de imigrantes entrando a partir da fronteira mexicana, tipicamente são republicanos e são contrários à imigração desenfreada. Ninguém é contra a imigração de forma ampla, o pessoal lá é contra a imigração de forma aberta, completamente aberta, como é o plano do Biden e dos democratas. Os democratas vivem todos lá no norte dos Estados Unidos ou então na Califórnia, em lugares bem longe de onde o problema é premente. Aliás, na Califórnia acontece um caso curioso, porque você vê essa mesma coisa. A Califórnia é muito azul, é muito democrata, nas grandes cidades. Se você pegar o interior da Califórnia, ele é muito republicano, justamente porque o pessoal ressente dessas coisas. Quando os imigrantes ilegais entram pela fronteira sul, eles atrapalham a vida nas cidades ali próximas da fronteira, não em Los Angeles, São Francisco, depois que eles vão pra lá. Então tem toda essa briga entre democratas e republicanos nessa questão. Os democratas falando, não, que todas as vidas são iguais, não existem humanos ilegais e coisa e tal. Aí o que o Ronda Santos tem feito? Ele já tem feito isso há algum tempo. Então o pessoal do Texas também, o governador do Texas também tem feito isso, de mandar uns imigrantes então pra Nova York, e dessa vez o Ronda Santos pegou dois aviões cheios de imigrantes ilegais e mandou pra Martha's Wineyard, ou seja, seria Vinícola da Marta, uma tradução mais ou menos. O que é isso? É um condomínio de super luxo. Não é condomínio de luxo, não é Alphaville, não. Não é essas coisas vagabundo de Alphaville, não. É de ultra luxo, uma coisa que não tem no Brasil de tão luxuoso que é esse condomínio. É nessa ilhazinha aqui, tá vendo aqui? Aqui tá Nova York, Filadélfia, Washington tá logo aqui. Aí nessa ilhazinha aqui em Massachusetts é que fica o Martha's Wineyard. É um pedaço aqui da ilha, não é a ilha toda, tá um pedaço dela. Essa região aqui, então só tem casa. Casas assim enormes, luxuosíssimas. O Obama recentemente comprou, não sei se dá pra ver melhor com esse mapa aqui. O Obama comprou também uma casa super luxuosa nessa região aqui. Eu tô vendo um monte de casinha aqui. E é tudo separado, não tem esse negócio de casa uma do ladinho da outra. É tudo muito rico aqui, né? E essa ilha até tem um ferry boat pra ir na cidade, mas tipicamente ela tem um aeroporto aqui. Ela tem um aeroporto que é onde os ricos daqui, o pessoal que mora aqui, entra e sai da ilha. Então repara, é um lugar totalmente isolado, um lugar controlado, extremamente seguro. E o pessoal daqui pode rapidamente, sei lá, se trabalha em Nova York. Nova York fica aqui, logo do lado aqui. Nova York já é aqui, já. Então o pessoal pega um aviãozinho aqui, meia hora, vinte minutinhos, já chegou em Nova York. Ou se quiser andar mais um pouquinho, chega em Washington. Quem comprou casa aqui em Martha's Wineyard foi o Obama. O Obama recentemente comprou uma casa por aqui, luxuosíssima a casa do Obama no condomínio. Cara, não é um condomínio vagabundo tipo Alphaville. Não é um negócio muito mais alto nível que Alphaville, entendeu? Só pra gente que tem muito dinheiro mesmo. E aliás, uma outra crítica que não tem nada a ver com o assunto desse vídeo, mas uma outra crítica que todo mundo faz é o seguinte, né? Dá pra você ver que é uma região costeira, uma região alagadiça, né? E curiosamente os democratas todos têm casas aqui. Sabe aqueles democratas que falam que o aquecimento global vai alagar tudo? Que o mundo vai acabar em 12 anos porque vai alagar tudo por causa do aquecimento global? E daí eles pegam uma grana alta, muito dinheiro mesmo, e compram uma propriedade aqui, bem no lugar que vai alagar. É, pra você ver o quanto que eles acreditam em aquecimento global, né? Enfim, é um lugar de alto luxo. O que o Ron DeSantis fez? Pegou dois aviões cheios de imigrantes e mandou pra lá. Aí chegou lá, você vê que a igreja do lugar lá, um lugar tudo super... Tem igreja lá, lógico, mas é uma igreja super alto nível, né? Cheio de imigrantes na porta lá da igreja e coisa e tal. Aí o pessoal fez muita sacanagem, né? Rapidamente, lógico, o pessoal ali do condomínio arrumou pra botar o pessoal num avião de volta e levar o pessoal pro continente, né? Não sei pra onde que foi os imigrantes, né? Mas aí mostra muito a hipocrisia do pessoal, né? Esse pessoal não... Não existem pessoas ilegais. Ué, por que não deixou a pessoa lá então? Ela não é ilegal, pô. Vocês mesmo estão dizendo, né? O pessoal fica brincando lá que muitas casas lá em Martha Wineyard tem essa plaquinha aqui, né? Nessa casa nós acreditamos que black lives matter, que no human is illegal, nenhum ser humano é ilegal, que a ciência é real, love is love, kindness is everything. Aí o pessoal brincando, né? O pessoal começou a esconder a plaquinha e botar no transpassing. Essa aqui é essa propriedade, é cercada por câmeras e coisa e tal, é vigiada 24 horas, né? É, meu amigo, é muito mais fácil quando o problema não tá no seu quintal, né? Quando tá no quintal dos outros, o problema é muito mais fácil esse daí, né? E veja, vocês sabem a posição libertária sobre a imigração. Eu sempre deixo claro aqui, fronteira de país não existe, fronteira linha imaginária de país. A fronteira da sua propriedade privada, você tem o direito de controlar ela. A fronteira do país... Não existe país. O país é uma invenção de político pra roubar imposto de você. Não existe esse troço. Então não tem nada a ver esse negócio de imigração do ponto de vista libertário. Mas eu concordo que é uma hipocrisia danada o pessoal democrata que mora nessas áreas, assim, super protegidas, que não tem nenhum problema de imigração, ficar falando que não, tem que deixar os imigrantes entrarem, sendo que isso vai afetar quem? O pessoal que mora lá perto da fronteira, né? O governador do Texas também, o Greg Abbott, ele mandou também um monte de imigrantes pra casa da Kamala Harris, lá em Washington, né? A Kamala Harris mora numa casa lá em Washington, tá aqui um monte de imigrantes sentados na porta da casa dela. A crítica é a seguinte, quando o Joe Biden assumiu, a Kamala Harris foi determinada, foi designada como responsável por essa coisa da imigração, né? E a crítica que o pessoal faz é que ela nunca foi na fronteira pra ver como é que é o problema da imigração na fronteira. Então como é que pode uma pessoa que fica digitando as regras da imigração no país, mas que nunca foi lá no Texas, nunca foi na região ali que realmente entram os imigrantes, né? Pra ver como é que é a situação de fato ali, né? E então, mandaram os imigrantes pra ela, pra ela finalmente conhecer alguns imigrantes na prática. O pessoal sentou ali na porta da casa dela, não tem o que fazer, recém-chegado nos Estados Unidos, não tem onde ficar, o pessoal que vai começar a vida, não tem nada de errado com eles, viu o que eu falo? Aliás, boa parte da grandeza americana se dá justamente devido ao espírito de empreendedor dos imigrantes, né? Os imigrantes chegam com ânsia de trabalhar, querendo trabalhar, essa ideia de que imigrante tira trabalho dos outros é besteira. Justamente eles vão lá trabalhar mais, quanto mais pessoas trabalhando tiver, melhor ainda. Ganha-se dinheiro na sociedade com trocas voluntárias. Não é esse negócio de que tem uma riqueza numa região, e aí se tiver mais pessoas vai dividir a riqueza da região pelas pessoas. Não é isso. Quanto mais gente tiver trabalhando, gerando valor, fazendo trocas voluntárias, é melhor pra todo mundo. Todo mundo fica mais rico na região, né? Enfim, mas de novo, eu acho imigração super legal, super bacana, não tenho nada contra a imigração, mas eu concordo que é uma hipocrisia do caramba ficarem os democratas lá no norte do país, falando, ai não, que todos os humanos, não existem humanos ilegais e não sei o que lá. E aí quando manda o pessoal lá pra casa deles, ficam todos chateados, manda embora, expulsa, pô, peraí, né? Como é que funciona o negócio, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.